Opa aí, começando aqui mais um vídeo de Ark, descendo de hoje, galera, bora pegar o nosso grifinho e vamos, finalmente, fazer o que a gente quer desde o primeiro episódio. Dá uma olhada nos bichos do mod, cara, no mapa todo, beleza? Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha, comenta o vídeo, que vai ajudar muito a não crescer. E hoje, além de olhar os bichos, né, a gente vai domar alguma coisa, algum descende de ordinário. Acho muito difícil a gente conseguir domar o excellent, né, que é a próxima classe, que é um... que necessita muito recurso, que eu não sei como pega ainda. E é isso, beleza? Então, galera, só bora lá. Antes disso, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilhe, comenta o vídeo, que vai ajudar muito a não crescer. E eu construí mais um pedaço da base, cara. Eu trabalhei aqui, construí mais um pedaço da base, não tá 100%, ela tá uns 60% concluída, mais ou menos, 50%, por aí. É, mas... deu um progresso legal já, que é o seguinte. Graças ao grifinho, eu consegui fazer muitas partes que são mais altas, o grifinho ajudou muito aqui. E olha só, cara, vou mostrar pra vocês aqui de fora. Vou pegar o grifinho ali, mostrar de fora, primeiramente, pra vocês. Vamos pegar... aqui, o grifinho é muito bom. E olha só, cara, eu fiz uma torrezinha ali, cara, massa, mas ó, aqui, ó. É... fiz um pouco da parte de cima aqui. Fiz um pouco da parte de cima. Fiz mais... fiz várias sacadas, eu gosto muito de sacada. Fiz aqui, fiz aqui, na frente. Fiz outra aqui maiorzinha. Legal pra caramba. É... véi, enchi de telhado, cara. Eu achei que ficou muito legal. E fez a torre aqui. Ela ficou bem, bem feia, na minha opinião. É... talvez até demolua ela e faça um outro estilo de torre. É... desse estilo aqui, ó. Desse jeito, sabe? Ela virando pra cá. É diferente, eu não sei explicar. Mas eu acho que eu vou fazer outro estilo de torre. O telhado, né, vou mudar. Mas, por enquanto, tá aí. Também aqui eu fiz um lugar pra pousar os voadores. Só que eu não tinha percebido que o grifo é gigante, cara. Talvez só acabam os dois, três aqui. Mas não faz mal. É... vou fazer mais uma casinha. Uma casinha, não. Um negocinho bem aqui, cara. Sabe? Bem aqui. Fazer um... bem aqui. Cara, não consigo ir pra cá, véi? O que aconteceu? Aqui. Construir mais alguma coisa aqui. E desse lado, pra complementar a torre, pra eu não ficar sozinha, né? E é isso. Eu não fiz lugar pra subir na torre ainda. Eu fui construindo de grifinho, como eu falei. Então, não... Não tem como subir na torre, por enquanto. Ela vai ficar aí sozinha. E, cara, vou mostrar dentro da casa pra vocês. Ah, não terminei de construir aqui em cima. Não coloquei essa telhadinha, né? Nossa, tem muito detalhe, cara. Muito detalhe que eu não fiz aqui ainda. Que já é aí. Como eu falei, cara. Necessita... É... terminar ela, né? Precisamos terminar ela. Vamos dar uma olhada aqui e mostrar pra vocês por dentro. Aqui. Aqui tem uma partezinha, né? Essa aqui já tinha, né? Essa aqui já tinha. Aqui é a minha cama, né? Minha cama, bem aqui no cantinho. Só tem uma cama, então se eu morrer uma vez... É isso, não posso morrer duas vezes. Aqui, ó. É... Tem essa parte aqui, galera. A escadinha aqui ficou bem complexa. Eu fiz essa escadinha aqui pra subir pros dois lados. Aqui, como eu falei, não terminei ainda. Na real, aqui só vai ter uma parede. Não vai ter muito mais coisa, não. E lá embaixo, que é o lugar mais importante que eu nem comecei, cara. Olha aqui. Que é... Essa parte vai ali, cara. Eu quero que as bases estendam até ali pra eu conseguir passar do outro lado ali mais facilmente. A torre ali, né? Foi meio que uma desculpa pra eu fazer isso daqui, ó. Pra passar por aqui. E... Eu construí um negócio aqui embaixo, cara. Pra meio que outra... Uma outra basezinha pequena aqui. Só pra eu poder descer, sabe? Só pra eu vir pra cá. Que é o foco, né? Pra atravessar isso aqui rápido. Sabe? Eu deixo alguns bichos aqui em cima, aqui, ó. Que é o lugar de guardar bicho. E, cara, pra eu vir pra cá é isso, sabe? Não ficar dando a volta lá por trás. Que é um saco, eu sendo bem sincero. É por isso. Essa torre foi... Isso daí. Aqui é o lugar pra guardar os bichos, né? Arrovadores, como eu comentei. Eu achei que ficou bem legal. É... Eu tô fazendo mais pra... Utilitário. Não é utilitário. Pra poder usar mais facilmente, né? Aqui, ó. O telhado, né? Como vocês podem ver ali, ó. Fiz só um negócio, nada a ver. Tem que tirar isso aqui. Só fui construindo, cara. Só fui construindo. E aqui, na parte mais bonita, na minha opinião, eu fiz o teto de vidro. Essa parte... Essa parede aqui, ó. Essa parede muito massa, aliás, cara. Muito massa mesmo. Furada, né? Dá pra ver bem aqui pro lado de fora, ó. A mini sacadinha, como eu comentei, né? Bem pequenininha. Essa aqui também é uma sacadinha pequenininha aqui, ó. Bem mais aberta, né? E a sacada maior tá desse lado aqui, ó. Vamos descer e vir pra cá. E aqui, ó. Maior. Sacada maior, né? Topzera, cara. Eu achei que ficou bem legal. É uma casa diferente, né? Quer dizer, não tão diferente assim. É uma casa... Uma casa. Dê uma nota pra casa, galera. Assim, ela não tá terminada, com certeza. Eu falei pra vocês ali, né? Vai aumentar pra cá. Lá pra baixo. Outra casinha lá. Mais casinha na torre. Mas, cara, tem um bom trabalho ainda. Um bom trabalho ainda. E por causa desses materiais aqui, cara. Desses... As ferramentas, cara. São quebradas. Uma árvore dá em torno de mil madeiras, cara. Uma árvore dá em torno de mil madeiras. Uma arvorezinha padrão, sabe? Esse coqueiro que aparece aí na praia, cara. Esse coqueiro ali, ó. Dá mil madeiras, cara. É muito material. Porque a própria ferramenta coleta cinco vezes mais. E... Ó. Coleta cinco vezes mais. E aqui no mod tá aumentado. Aqui no server tá aumentado um pouco mais. Então, cara. É muito recurso. Não tem problema nenhum, cara. Isso aqui é de graça quase, sabe? O problema é só colocar. E é isso. É... Eu vou arrumar aqui ainda, né? Tem muito detalhe, cara. Muito detalhe. Mas vamos lá. Mostrei a casa pra vocês. Olha. Cara, eu vou arrumar essa torre, velho. Eu tô me agoniando já. Melhor eu sair daqui. Deixa eu ver se é como voltar uma velocidade. Não, não tem como. Tá. Vida. Aumentar o dano do Grifin, né? A estamina. Nossa. Ele chugou a estamina bem rapidinho ali, cara. Tá. Torcer pra... Torcer pra que a estamina não seja um problema. Aí. Vamos lá. Vamos ver se a gente encontra... Ah, também, cara. Olha que massa. O Grifin tem esses efeitos, né? Olha que massa. Quando eu tô dando o rasante pra baixo. Fazendo as curvas, né? Tem uns... Uns brilho aí que ele solta. Olha lá. Olha o brilho. Nossa, cara. Muito brilho. Beleza. Muita purpurina, né? Ó, tem um Trike Excellent. Eu não sei, galera. Se a gente tem que matar um Excellent pra dropar, um Excellent melhor, né? Porque tem isso em alguns mods, cara. Principalmente a Nonak. A Nonak do Evolved, né? Da Sandy até agora não teve. Que é... Nossa, que grifo bonito, velho. É um Descendant, né? 420, galera. Muito bonito. Cara, pra fazer essa aqui... Excellent. É muito trabalho, velho. Excellent... É, precisa da essência, cara. Eu só que não sei como que pega. Nem a pau. Não sei como que pega essa essência sem domar. Calma aí. Challenge... Excellent Essence. Acho que é isso aqui. Eu acho que é isso aqui. Mas aqui é pra ele do level 10? É, não sei, cara. Véi, eu acho aquilo ali, galera. Tenho quase certeza, na real. Vamos fazer? Não é tão... Não é tão difícil. Olha o grifinho, sai daqui. Ele vai me espancar, velho. Eu só levo muito mais baixo. Nossa! Dá 500 danos, cara. Dá 500 danos. Vou, 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 vou. Ó outro grifinho. Ah, não. Esse aqui é um... É um grifinho? É um 460? É um 460? Galera, o outro já me largou. Mas, galera, eu tenho quase certeza que é aquilo ali, velho. Isso aqui, ó. É... O problema vai ser o cogumelo... O cogumelo não. A flor rara. O cogumelo vai ser muito fácil. A flor rara vai ser o maior problema. Por quê? Pra pegar a flor rara aqui, vai ser um pouco difícil. O único lugar que eu consigo pegar uma flor rara com facilidade é de casim castor. Ou... Deixa eu ver o que mais. É, vamos gerar a casim castor com mais facilidade aqui. Claro, dá pra você coletar ali, né, e tal. No pântano, eu acho, se não me engano. Mas é um pouco difícil. Cogumelo, eu... Cara, é muito fácil pegar a casim castor. É, com essa picareta pegando de cristal dá um monte. Não sei como. Não sei como mesmo. Normalmente o cristal dá um pouquinho, né? Mas, cara, com essa picareta dá um monte. Nossa, cara. Tá morrendo um macaco, velho. Olha lá. Dá pra montar nele, certeza, velho. Será que ele é bom? Ordinário. Caraca, velho. Essa Burdimor. Eu só olhei pra trás. É uma... Excelente. Cara, é uma... Véi, é a próxima classe nossa já, velho. Dá pra domar essa? É um Ordinário? Não é possível. É um Ordinário Trinossauro, cara. Isso é muito bom, velho. Galera, eu tô com vontade de domar esse aquele bicho ali, hein? Aquela Burdimor está bem legal também. Muito perfeito. Um Rex? É um Ordinário Rex? Caraca, velho. Uma Rime Ognata. Ordinário. Nossa, é uma Ordinário Rime Ognata, cara. Eu pensei que era uma Excellent. Véi, uma Rime Ognata desse jeito tem que ser um bicho muito forte pra tentar domar, cara. E pelo jeito ali, Ordinário Rex, forte pra caramba. Alossauro, Excellent. Cara, é muito bicho louco. Tem uns bichos verdes ali, velho. Ah, Ordinário. Ah, não. Não é verde não, velho. Eu pensei que era vermelho. Um Alphacar no Vanilla. Um Alphacar no Vanilla é muito forte, né? Um 80k de vida. Tá. Tô curtindo, cara. Muito bicho louco. Muito bicho louco. É, eu sei que tem muito mais classe que a gente não achou ainda. Muito mais classe mesmo. Aqui tem muita classe. Tá. Já achamos uma diferente aqui, aliás. Tem um Espino Divine. Tem um Ex-Antitanossauro. Tá. Tem dois Espinos Divinos, galera. Ele é trans-80 e um level 260. Essa classe Divina aí é muito louca, cara. Porque olha a vida deles. Muita vida. 410 mil. E eles são level, entre aspas, baixo, né, cara? Um Ordinário Edilo. Tá. Ordinário não. Excellent. Muito bicho massa, cara. Ó, mais um Alphacar no aí. Vanilla. Cara, é muito bicho massa. Muito bicho louco. Quando você pode ver, tá recheado, cara. Todo canto tem bicho do mod. Olha os Titanossauro. Excellent. Muito massa, velho. Muito massa. Mas, cara, de todos os bichos que a gente viu até aqui, aquele Teresinossauro me chama mais atenção. Porque é uma coisa que a gente pode tomar agora. A gente pode ali, já começado o timing dele. E é bom, cara. É um Teresinossauro, velho. Assim, é muito melhor que o nosso Raptor. Muito melhor. Disparado. E, cara, ele farma. Muito. Eu tô mais preocupado com o farm, velho. Eita. Caraca, esse Divino Espino tá diferenciado. Ele tá com um raio bem forte ali na Barbatana, né? Muito massa, cara. E aí, os bichos do mod estão incríveis. Os dinos do mod estão impecáveis. Muito bonito. Vamos ver se a gente tem... Ó, mais uma Inognata. Nossa, cara. É um dragão. Poison. Usa... Excelente Boss Kibble. É um Poison. Caraca, velho. Absurdo. Muito massa, velho. Caraca, eu tô com medo de chegar lá perto. Esse meu grifinho de papel aqui, velho. Uma porrada. Ele morre. O que que é isso aqui? Excelente. Tá, beleza. Muito bicho massa, cara. Mas, até agora, aquele Teresinossauro foi a melhor escolha. Foi a melhor escolha, não. Vai ser a melhor escolha pra nós, né? Vai ser a melhor escolha. Se a gente voltar lá. Se a gente encontrar outro bicho. Um Dodorex. Poison. Olha só que interessante. É que nem aquele dragão. Cara, é uma Megalania? É uma Megalania Exxon. Legal. Alguma coisa escondida ali, hein? É uma Megalania Ordinária. Aquela a gente pode domar, aliás, galera. Nossa, cara. Explosão que ele faz, velho. Galera, eu tô sem o headset, então... Talvez tenha até barulho aqui. Uma explosão louca, sabe? E eu não esteja escutando. Mas, cara, achei de Megalania aqui no bântano. Legal pra caramba. É uma mini Rinne Ognata impressão minha, cara. É uma Ordinari Rinne Ognata. Eu tô com medo que ela me ataque. Porque ela tem 70k de vida, galera. E ela me vê de longe, né? Podemos dizer. Perigoso, perigoso. Nossa, do tamanho do besouro, velho. Level ao máximo. 40k de vida. É um excellent. Legal. Pô, esse daí seria muito massa. Olha o pequeno aqui. É um Ordinari. Cara, o pequeno é... Olha isso, velho. Tenho certeza que dá pra montar, galera. Certeza. E não é difícil domar, não, cara. Olha lá. É com cocô só, velho. Será que é esse? Galera. Milion Animal Fez. Eu acho que encontramos o nosso bicho. Eu vou tentar torcer pra que ele não seja agressivo, hein? Se ele der uma porrada, já era. Galera, eu acho que é ele, hein? Eu acho que é esse bicho que a gente tem que tomar. A gente consegue. O problema... Nossa, viu o cocôzinho que ele fez aqui, velho? Eu acho que ele fez um cocôzinho aqui. Mas... Galera, se a gente conseguir tomar esse bicho aqui... Vai dar muito bom. Muito bom mesmo. Porque ele vai produzir a essência que a gente tanto precisa. Sabe? E ele produz no inventário, galera. Isso é muito bom. Eu tô com medo que... A eficácia e o timing dele diminua. A eficácia não precisa. O timing dele em si diminua. Se diminuir o timing dele, vai dar ruim. Ai, 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 cara. Galera, ele é gigante, né? O problema é se alguém atacar ele também. Vai dar ruim. Ó, eu vou tentar... Alimentar ele mais uma vez. O problema é que ele tá ficando com... Tá demorando, vai ficar com fome. Tá demorando mesmo. Ai, ai, tem um bicho aqui. Tá. Eu tô com... Preocupado. Galera, eu precisava de fezes maiores, né? Para domar isso aí. Lá em casa não tem ninguém que produz essas fezes maiores. Infelizmente. Esse bichinho aqui... Ele é gigante, né? Mas eu não sei se vai produzir. Assim... Caga na minha frente. Eu já dou pra ele de volta. Imagine, cara. Velho, que demora, velho. Sem zoeira, né? Tá demorando muito. Ele ficou com 100 de fome já, galera. Tá falando ali no canto, né? Ele tá com 25.500 de 25.600. Ele tá com 100 de fome. Só que até agora ele não... É que é o level alto, cara. Cara, eu acho que a gente teve azar em encontrar um level máximo. Se a gente encontrasse um level 100, por exemplo, eu acho que ele ia comer ali duas carnes, sabe? Três carnes. Podres. Então seria muito perfeito. Vamos ter que esperar, né? Não tem muito o que fazer. Eu quero pelo menos dar mais uma carne aqui pra ele em vídeo. Depois eu faço um corte e só espero aqui mesmo, sabe? Não tem muita enrolação, não. Eu vou tentar, galera, domar aquele outro, eu acho, hein? Também, né? Ao mesmo tempo. Domar os dois ao mesmo tempo, né? Um Ordinary e um Excellent ao mesmo tempo seria uma boa. Eu vou até, galera... Enquanto o bicho não fica com fome nunca... Eu acho que eu vou lá fazer uma Pokebola pra nós. Vai ser fácil. É só pegar polímero. Um petróleo aí. Ficar as picareta. Cara, uma porrada em qualquer coisa eu pego mil. É muita coisa, cara. Tô preocupado, velho. Ele não tá comendo. Tá demorando muito, velho. Calma aí. Espero ter que ficar com fome. Galera, ele já ficou com duzentos de fome. Ele já está com duzentos de fome. E até agora nada. Cara, fica com fome rápido. Fica com fome. Olha lá. Espera até ficar com fome. Pera. É, como eu falei, eu vou... Eu vou tomar ele... Eu vou, pelo menos, dar a segunda carne pra ele em vídeo. Eu vou procurar aquele outro. Cadê aquele outro? A gente viu que os dois estavam juntos, um lá do outro, né? Olha aqui, olha o outro aqui. Esse aqui é um ordinário. Esse aqui é mais fácil. Aliás, ele vai comer uma carne a menos. Porque ele é um pouquinho mais baixo. Mas se fosse level 100, né? Seria bem melhor. Vamos ver se ele vai querer já a carne. Ele tá com um pouco mais de duzentos de fome, provavelmente. Olha, ainda não quer. Eu acho que a gente vai precisar da Fezes Grande, cara. Infelizmente. Ah, é o Dilo aqui, velho. Olha, pelo jeito o Dilo não quer atacar o bicho ali. Ele quer me atacar. É um Dilo Vanilla? Olha! Calma aí. É um Dilo Vanilla, galera. Ó, parado. Eu não... O bicho morreu. Muito fácil. Tá, galera. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se ele vai comer. Não vai comer. Eu vou fazer um corte. Isso aqui é domável. Porque até agora o timing dele não começou a baixar. O problema é que isso aqui vai demorar demais, velho. Isso aqui vai demorar ridiculamente muito. Então, se eu fazer... Se eu ficar gravando esse timing, cara, vai... Que é uma hora de vídeo. E, cara, vai ficar muito chato, né? Só esperando, esperando, esperando. Vai ficar muito chato. Eu vou só pegar... Eu vou só pegar o grifinho e matar aquele bicho que tá me seguindo. E é isso, cara. Senão ele vai atrapalhar o timing, sabe? Pode vir, cara. Pode vir, velho. Pode vir. Velho, meu grifinho é muito ruim. Cara, o outro bicho dava mais dano. Opa, 800 dano. Aí sim, hein? Olha minha vantagem. Aí, matei. Boa. Tá, vamos ver se ele vai comer. Última tentativa. Passivo. Nossa, pensei que ele ia atacar no meu bicho. Véi, 300 de fome e não come nunca. Será que ele vai ficar com 600, 1000 de fome pra comer? É muito, né? Então, galera. Já volto. Galera, é o seguinte. Gente, já domou o bicho. Já não, né? Demorou um bom tempo. E... Cara, eu preciso levar ele pra casa. Só que, como você sabe, não tem como levar ele pra casa desse jeito. É impossível, cara. Vamos ter que colocar ele em algum armazenamento. E aonde que a gente coloca? Eu vou fazer aqui o item chamado Omega Genestorage. Acho que é assim o nome que se fala. E... A partir deles, cara, eu vou conseguir guardar o nosso bicho. A partir desse Omega Genestorage. Só que pra isso, eu preciso fazer o Omega Obelisk. Que é meio que um terminal ali pra fazer esse Omega Genestorage. Então, vamos fazer aqui rapidinho. Eu tô indo pra base, né? Aqui. Eu já passei, peguei um pouco dos recursos ali, pelo caminho. E vamos fazer aqui. É Obelisk, alguma coisa de tipo. Aqui, ó. Beleza. Boa. Aqui. Faz. Vamos colocar aqui, ó, mesmo. Obelisk, muito bonito. E agora aqui, eu faço esse item. Hum, tá. Aqui. E tal. Aqui, beleza. Vamos fazer. Isso aqui é muito bom, galera. Porque não precisa de... Pokébola em si. Que você pode usar aqui, ó. A vontade, cara. Pra guardar os bichos, sabe? Você vai ser perfeito. E a gente pega lá. Cara, eu acho que ele produz o inventário. Eu só domei ele, cara. E vim correndo. É... Pegar alguns recursos. Eu botei o vídeo. Mas vamos lá, cara. Véi. Vai ser muito bom. Esse bicho, eu acho, como eu falei, eu acho que ele produz. E ele não precisa da Kibo pra domar, né? Eu tô torcendo também pra que ele seja minimamente forte. Porque a gente pode usar ele pra dar torpor, até. Porque essa classe... Exatamente. Dá um pouco de torpor. Pelo que eu dei uma olhada. Cara, essas partículas até atrapalham um pouco, hein? Se não me encerra. Outra Budmortor ali, ela é roxa. Ah, é uma X, né? Ela é roxa, não. É vermelha com azul, vou cair na água. Nossa, quase. Ó, o rasante tem que... Cara, o rasante do grifo é muito bom, né? Rasante do grifinho é perfeito. Tá, vamos correr lá na água. Na água não, né, velho? No bicho. E vamos pegar ele de uma vez. E a gente vai testar ele lá em casa, velho. Vamos ver se a gente consegue montar nele primeiramente. Eu nem tentei montar nele, cara. Aqui. O outro tá bem aqui também, galera. Como eu tava domando juntos os dois, não tem porquê eu domar só um, né, cara? Porque, velho, os dois vai demorar a mesma velocidade. Vai perder tempo se eu domar assim um só. Agora, bora voltar lá pra casa. Pegamos dois. Nossa, cara, foi tão rápido que eu nem... Nem, velho, nem vi direito. Ok, vamos voltar lá pra casa e vamos testar. Cara, eu tô muito empolgado. Esse bichinho aí vai salvar a série. Mentira. Eu... Eu acho que eu já tava pensando nisso, né? Talvez tenha um bicho que não precise daqui ou para domar que seja excelente. Eu tava pensando desse jeito, só que eu não sabia qual bicho que seria. Eu imaginei um dodô. Porque o dodô... Seu domando passivo, né? Mas eu nunca vi um dodô excellent também. Mas eu tava imaginando que seria um dodô, galera. Mas talvez seja um dodô também, sabe? Tem muito que procurar. É, tudo é questão de procura. Se for um dodô, talvez seja um dodô. Velho, tô viajando já. Tamo chegando já em casa, galera. Tamo chegando aqui em casa. Velho, pra vocês terem uma ideia, demorou a noite inteira, galera. Tá amanhecendo de volta, pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Oito horas. Cara, tá amanhecendo de novo, pra vocês terem uma ideia. O tanto demorou aquele bicho. Oh, velho. Me larga. Eu vou jogar lá em cima, galera. Os bichos. Que daí eles ficam lá, já meio protegidos, né? Bem aqui mesmo. F2. Solta. Jogar os dois aqui, ó. Ah, perfeito. São igualzinho. Aí. Vamos ver. Ó, ele produz as fezes, óbvio. Mas o que eu quero é que ele produza a essência, galera. Como ele é um excellent. Se pá, ele produz a essência. Ó, ele tem 61 mil de vida. Ó, esse eu consigo pegar. Esse. Eu consigo montar. Ele não produziu nada ainda, tá? Eu tô um pouco preocupado. Ele é rapidinho. Legal. Nossa, a curva dele é muito lenta. A curva dele é lenta demais. Vai, fiquei bugado. Sai. Aí, boa. Vamos ver se ele dá a torpor. Cara, eu tô montado num besouro gigante, velho. Pô, como é que é o nome? É. É. Tem o... Cara, o nome besouro japonês. Eu esqueci, velho. Obuto? Kabuto? É Kabuto, eu acho que é. Acho que é Kabuto. É, até agora ele não produziu. Eu tô me lembrando do nome do Punch Man, sabe? Que tem aquele boss besouro lá, que ele sai da minha derrota. Tô louco. Galera, ele não tá produzindo nada. Eu tô muito triste, velho. Era pra ele produzir. Era pra ele produzir. Caraca, ele não tá produzindo nada. Ele não dá a torpor. Velho, bicho inútil. Mas ele é massa. Ele dá dano pra caramba. Ele tá muito forte, velho. Cara, eu cacei o bicho. Ele não produziu nada ainda, velho. Galera... É possível, velho. Eu vou dar um tempo pra ele, cara. Não pode, velho. Não pode. Nossa, eu pôr 24 levels. Level pra caramba. Ele upa muito bem a vida, velho. Cara, 90 mil de vida. Tava brincando aqui só. Ele upa muito bem a vida. Muito bem o dano, eu acho. Mas o que eu tô preocupado é que ele não produziu nada de essência até agora. Então a nossa procura continua. Atrás de essência. Até agora nada. Eu vou ver o outro lá. Mas o outro acho que não vai produzir não também, velho. O Raptor. Verdade. O Raptor não produziu. Será que é somente os dodôs que produzem, galera? Não é possível. É uma possibilidade. Nossa, ele aumenta muito bem o dano, cara. Ele bate em um dano também. Que bichinho louco. Ah, sai daqui, velho. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Cadê que matar esse pegou uma saque, velho? Isso é uma praga. Velho. Ele me roubou. Mas, cara, até agora ele não produziu nada. Isso é bem preocupante, aliás. Só que... Cara, o bicho é bom, velho. Pra bater, pelo menos. Ele não dá Torpor, infelizmente. Eu pensei que ele dava, cara. Porque essa classe... Eu já vi dar Torpor. Dois bichos dessa classe dar Torpor. Cara, eu tô muito preocupado. Velho. Tá bom. Tô nem. Ele é bom, pelo menos. Cara, eu esperava que esse bicho fosse um... Fosse um suporte. Mas não, cara. Ele é full... Ele é full DPS, velho. Basicamente. Mas ele é louco também, cara. Velho. Bizarro, bizarro. Pelo menos, cara, podemos dizer que ele valeu a pena? Porque ele é muito forte? Eu acho que sim, cara. Porque ele tá... Ele é muito bom. Ele dá muito dano. E é isso. Mas, galera. Vou finalizando o episódio por aqui. Deixa um like. Inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo. Que vai ajudar muito, né? E domamos aqui um besourão louco demais. Eu vou tentar ainda, né? Ver como que a gente vai fazer pra produzir aquelas kibbles com a essência. E a gente precisa da essência, galera. E a essência produz no inventário dos bichos daquela essência. Por exemplo, a essência é excelente. Produz no inventário dos bichos dos essenciais. Só que aqui não tá produzindo. Eu acho que é certos dinos somente. Não é todos, então. É me encontrar o dinos certo que produz essa essência, né? E eu acho que é um dodô, como eu falei, galera. Eu acho que é um dodô. Que nem o dodô. The Sanded produz a essência The Sanded, beleza? Mas, galera. Deixa o like. Se inscreva-se. Tchau. Falou. Até mais.